E aí, pessoal? Sejam bem-vindos, mas... The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema que eu aposto que você nunca parou pra pensar. E qual? A história do número zero. Parece simples, né? É, parece. Mas se prepare pra se surpreender. Porque a jornada do zero vai muito além da sala de aula. A gente vai usar como guia o artigo a origem do número zero, do nada ao tudo da Noelia Freire. Legal! Foi publicado em 11 de julho de 2024. Já pra começar, você consegue imaginar como seria o nosso sistema numérico sem o zero. Nossa! Sem o zero. Imagina escrever um número enorme, tipo... 3, 9, 8 e 8. Só com algarismos romanos. Que lindo! Que ia ser MMMC, a milha e estas é que ciê. Ia dar um não na cabeça. Tudo bom. Ao zero, com essa simplicidade de um círculo, possibilitou a criação do sistema decimal, que é posicional. Posicional. Isso quer dizer que a posição de um algarismo muda o seu valor. Ah! Entendi. Tipo, o 1 no número 10 significa uma coisa, mas no 100 já significa outro completamente diferente. Sem o zero, pra ocupar as casas, ia ser uma confusão total. Verdade! Nunca tinha pensado nisso. É! Mas me diz, de onde veio essa ideia genial do zero? A gente precisa voltar muito no tempo. Lá pra Babilônia, por volta do século III a si, pra encontrar os primeiros registros do zero. Caramba! Tão antigo assim. Pois é. Mas calma, o zero na Babilônia não era exatamente como a gente conhece hoje. Ele funcionava mais como um espaço reservado. Sabe que os babilônios usavam um sistema numérico bem diferente do nosso, né? Sim. Que sistema era esse? Eles usavam a base 60. Imagina um relógio, mas em vez de 60 minutos são 60 horas em um dia. Nossa! E pra evitar confusões na hora de escrever números grandes, tipo diferenciar 68 de 608 ou de 6008, eles usavam um símbolo que funcionava como um marcador de posição. Ah! Entendi. Tipo um placeholder. Pra indicar a ausência de uma casa decimal. Isso. Interessante como o conceito do zero já estava presente. Mesmo que de um jeito diferente. Exatamente. Mas o zero como um número de valor próprio, como a gente conhece, surgiu na Índia, no século Diento, com o matemático Parma Gupta. Ele definiu o zero como resultado de você subtrair um número por ele mesmo. Faz sentido. Mas ninguém tinha pensado nisso antes. Parece que não. E essa ideia foi revolucionária, sabia? É. Permitiu que os matemáticos finalmente resolvessem equações que antes eram impossíveis. Que legal. Tipo x mais 5 igual a 5. Sem o zero, essa conta não tem resposta. Verdade. E essa ideia espalhou. As inscrições de Guellior, lá de 876 DC, mostram o zero sendo usado em números como 250 e 50, com formato parecido com o que a gente usa hoje. Que legal. Então a Índia foi tipo a pátria do zero. É. Mas e como essa ideia chegou na Europa? Ah, a gente ensina um matemático italiano famoso Leonardo Fibonacci. Aquele da sequência de Fibonacci. Ah, tá. Aquela sequência que começa com 0 e 1. E cada número é a soma dos dois anteriores. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Exatamente. No século III, o Fibonacci foi o responsável por introduzir o sistema decimal e o zero na Europa. Usando a palavra zefiro, que vem do sânscrito chunha, passando pelo árabe sif e latim zefiro. Uau. Que jornada. Quem diria que o zero, um conceito que parece tão básico, tenha uma história tão rica. Pois é. E essa é só a primeira parte da história. O zero revolucionou a matemática e impactou diversas áreas do conhecimento. Mas antes de mergulharmos nesse impacto, que tal a gente fazer uma pausa para respirar e digerir tudo isso? Já estou ansiosa para descobrir mais. Beleza. E aí, voltamos para a segunda parte da nossa aventura no mundo do zero. Isso aí. Na primeira parte, a gente viu como essa ideia de representar o nada surgiu lá na Babilônia. E depois se transformou num número de verdade na Índia. E claro, não podemos esquecer do Fibonacci que trouxe essa revolução para a Europa. É verdade? É. E agora, prepare-se para se surpreender ainda mais. O que vem por aí? Porque a gente vai mergulhar no impacto do zero em diversas áreas do conhecimento. Sem ele, seria impossível a gente ter, por exemplo, computadores. Computadores? Só Arfonso? O quê? Sério? Mas como assim? É. O zero não é só um número? Ah. Ele é muito mais que isso? O zero abriu caminho para conceitos matemáticos avançados. Como números negativos, frações e números irracionais. Sem ele, a matemática seria muito limitada. Nossa, verdade. Nunca tinha parado para pensar nisso. Imagina tentar entender o conceito de infinito sem o zero. É. Ou calcular a velocidade de um objeto que está parado. Verdade. O zero é fundamental para representar a ausência de quantidade. E para realizar operações matemáticas essenciais. E você me falou de computadores. Isso. Como o zero está presente neles? Lembra do sistema binário? Sistema binário. Aquele que usa só zero íon. Ah, lembro. Pois é. Ele é a base para o funcionamento de todos os dispositivos digitais que a gente usa hoje em dia. Sem o zero, não teríamos computadores, smartphones, internet. Caramba. É incrível como o zero tem tudo, né? Uhum. Desde os cálculos mais complexos até o celular que a gente usa todo dia. Exatamente. E o impacto do zero vai além da matemática e da tecnologia. Pensa na filosofia, na arte, na música. Tem. Em várias áreas, o zero é usado para representar o vazio, o silêncio, o início, o fim. Isso é verdade. Porque quando a gente fala em zero jogo, começar do zero, o zero está presente até na nossa linguagem do dia a dia. Exatamente. O zero é um conceito que nos faz refletir sobre a nossa própria existência e sobre o universo. É um símbolo poderoso que representa tanto o nada quanto a possibilidade de infinitas coisas. É mesmo. Mas, e aí? Essa história do zero ainda continua. Tem mais coisas para a gente descobrir sobre ele. Com certeza. O zero continua sendo objeto de estudo e de novas descobertas. Na física moderna, por exemplo, o zero absoluto, que é a temperatura mais baixa possível, é um conceito fundamental para entender as leis da termodinâmica. Caramba, a gente começou falando da Babilônia. É. E agora ajudamos na física moderna. Pois é. Quem diria que o zero nos levaria tão longe? A história do zero nos mostra que o conhecimento está em constante evolução. O que hoje parece óbvio, como o conceito de zero, foi um mistério por séculos. Quem sabe o que o futuro nos reserva em relação a esse número tão especial? Verdade. O zero nos ensina que as grandes descobertas podem surgir das ideias mais simples e que a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim, cheia de surpresas e desafios. É por isso que a gente te convida a continuar essa jornada com a gente. Na próxima parte, vamos explorar ainda mais o impacto do zero e descobrir como ele moldou o mundo em que vivemos. Já estou ansiosa. E chegamos à parte final da nossa imersão no mundo do zero. Uau, verdade. Vimos como ele surgiu, evoluiu e se tornou essencial em tantas áreas. É. Mas me diz, o que mais podemos aprender com essa história? Acho que a grande lição que fica é que mesmo representando nada, o zero nos impulsionou a desvendar cada vez mais o tudo. E essa busca pelo conhecimento nos leva a questionar o que mais podemos descobrir sobre o zero. Será que ele ainda guarda segredos? Que podem revolucionar a ciência, a tecnologia, até mesmo a nossa compreensão do universo. Nossa, ótima pergunta. Afinal, a gente viu que a história do zero nos mostra que o conhecimento está sempre em movimento, né? O que hoje parece óbvio, como conceito de zero, foi mistério por séculos. Quem sabe o que o futuro nos reserva em relação a esse número, né? É, quem diria que o nada seria tão importante, né? A história do zero nos ensina que as grandes descobertas podem surgir das ideias mais simples. E que a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim, cheia de surpresas e desafios. E essa jornada, com certeza, não termina aqui. A gente te convida a continuar explorando esse universo fascinante do zero. Que tal pesquisar sobre outros sistemas numéricos e suas peculiaridades? Ou como o zero é utilizado em diferentes áreas, como a física, a música, a arte? Garanto que você vai se surpreender com a quantidade de informações e curiosidades que existem por aí. O zero é só um exemplo de como a matemática e a ciência podem ser incríveis e inspiradoras. Exatamente. E a gente espera que esse mergulho no mundo do zero tenha despertado em você a vontade de explorar, questionar e descobrir cada vez mais. Afinal, o conhecimento é como um universo infinito, sempre com novos mistérios a serem desvendados. É isso aí. E por aqui a gente se despede. Mas com a promessa de voltar em breve com novos mergulhos em temas igualmente fascinantes. Até a próxima. Até mais. E nunca se esqueçam, o zero é muito mais que nada. Ele é o ponto de partida para infinitas possibilidades.